Hey guys, aqui quem está falando, é o Marcelo trazendo mais um vídeo brabo E hoje é pra fazer o review dessa plotagem que o DustSN fez e disponibilizou aqui pro parra aí meus amigos Que é o Mustang na Nascar do Scooby-Doo, meus amigos Olha, não, dá um close, não, olha este close meus amiguinhos Cê tá doido? Mano, hoje não é só o review, tá ligado? Porque mano, vocês vão saber que é uma plotagem muito linda, tá ligado? Olha isso, não, olha os detalhes, mano, olha os detalhezinhos, mano Só os detalhezinhos dos detalhezinhos O farol, tá ligado, mano? Essa plot tá no detalhe, tá ligado, meus amigos? Pira, Mustang, tá ligado? A gradezinha A Ford aqui, que ele deixou de qualquer jeito, mas ficou massa de qualquer jeito Mano, os pregos, tá ligado? Mano, os parafusos, né, no caso O Scooby-Doo e o Salsicha, mano Mano, cês tem ideia que só isso aqui demorou pra caralho pra ele fazer? Mano, olha isso, mano Olha o close do bagulho Farol traseiro Mano, olha o... Mano, na moral, olha isso A grade aqui E uma coisa que eu acho que cês não sabem Mas o DustSN, ele não sabe o significado de plotagem pequena, né? Olha isso Mano, olha o tamanho 538 layers, velho 538 layers, mano Essa plotagem é imensa, meu amigo Imensa Não, e o farol também é, tá ligado? Olha isso Imensa Mano, olha o Scooby aqui, velho Olha o Scooby, mano Só isso daqui é a parte do Scooby-Doo e do Salsicha, tá ligado? Mano É muito grande essa plot Em compensação, o carro ficou perfeito, tá ligado? Tá com HP máximo, rotação máxima Escapamento tá o brabo Opa, falar pra vocês? Eu não sei Opa, não Escape, eu quero ver escape pra esse Ah, não tem muita coisa não Vou ficar com o original mesmo, tá ligado, rapaziada? Mas, pra gente poder fazer o teste completo Pera aí É, tá suado Vamos aqui no Pratique, tá ligado, rapaziada? E vamos também aqui, ó Na Grand Motor Dar aquela partidinha, tá ligado, meus amigos? Só pra gente poder testar o carro E eu conseguir também entrar no drone E mostrar pra vocês o carro no detalhe Pertinho, tá ligado? E ainda tirar aquela fotinha mala pra vocês, tá ligado? Que, mano Dá o close aqui Ui Olha, 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 olha Hum, pai piloto, hein? Nossa, papai Mano, mas é sério O Dust SN faz cada plotagem monstruosa E, mano Caso você queira essa plotagem De novo Vai estar o link na descrição do Instagram dele Pra você ir lá pedir, mano Porque, olha Ele me dá essa plotagem Só que ele não me dá a permissão De disponibilizar pra vocês, tá ligado? Ou seja Vai lá Fala Dust Me dá essa plotagem aí, mano Favorzinho Aí ele vai te dar, tá ligado? Eu acho Não tenho certeza também, né? Não posso prometer nada, meus amigos Mas também, né? Olha a qualidade do drift do papai, meu parceiro Meu parceiro Meu parceirinho Olha isto Vai Vai no 12 Eita porra Vai Emenda 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 Ui Vai Ai, meu Deus do céu Bati 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 Peraí Vamos só estacionar aqui, ó Estaciona aqui, bonitão Estacionou O que a gente faz? Vem aqui no drone Mano Vocês não tão vendo o detalhe, tá ligado? Véi Olha isso aqui Mano Tá no detalhe mesmo, tá ligado? Ó, mano Ó o Scooby, mano O Scooby do Meu parceiro Caralho Dá pra entrar dentro do carro, mano Que brisa, meu amigo Mano Dá o close Não, aqui, ó Closezão Farol Grade Mustang Tá ligado? Mano Aqui quando eu falo que tá no No bagulho pra vocês É porque Essa plotagem Tá no detalhe, meus amigos Tá no detalhezão mesmo Ou seja, meus amigos Manda mensagem lá pro Dust Fala Dust, me dá essa plotagem Porque eu quero, tá ligado? Porque, mano É essa plot Mas já vou avisando pra vocês Se ele passar ela Vocês vão gastar uma graninha, né? Porque eu mostrei pra vocês E essa plotagem aqui Ela não é nada pequena, tá ligado? Nem um pouquinho Mas em compensação também Vocês vão ter uma plotagem Que eu nunca vi, né? Que é uma plotagem do Scooby do Bidu, meu parceiro Plotagem do Scooby do Do EFR Ou seja, você vai ter uma plotagem Inédita Que ninguém tem Exclusiva, meu parceiro Vamos aqui finalizar Tá ligado? Só na portinha Tá ligado? Na portinha Na portinha Na portinha E olha, já vou falando pra vocês Me seguindo no meu Instagram FRL Marcelo Dá aquela moral lá, mano Eu posto foto lá Quase todos os dias Em grade, tá ligado? Ou seja Dá Dá like nas três fotos Que eu posto, tá ligado? Porque é em grade Ou seja É três fotos Mas é uma, tá ligado? Então dá aquela moral Se inscreve aqui no canal Pra gente poder bater mil inscritinhos E meu parceiro Meu parceirinho Falou e fui!